O primeiro quebra o gelo, a equipe econômica vem para o Congresso, vem para o Senado, vem para a Comissão de Assuntos Econômicos, que é o foro adequado para esse debate. E ao mesmo tempo também fazer uma avaliação das medidas provisórias, porque eu acho que nós vamos ter reais condições de discutir melhor as medidas provisórias, promover os ajustes necessários, há espaço para isso. E acho que talvez o ponto mais importante é que mesmo essa agenda, a agenda de corte, que ninguém gosta de corte, ninguém gosta de ajuste fiscal duro, rigoroso, mas é mostrar o quê? O futuro, quer dizer, o que a gente espera do país. Então ele procura mostrar nitidamente, além dessas medidas de caráter fiscal, que virão outras medidas. Acho que explicitou muito bem a questão de ministérios, que é muito propalada, mas boa parte dos ministérios causa um impacto muito pequeno, do seu ponto de vista orçamentário. E mostrando efetivamente esse compromisso, um compromisso com um ajuste de 1,2% do PIB, que é um ajuste factível e o governo, sem dúvida nenhuma, vai alcançar. E mais, essas medidas que vão demonstrar claramente, num primeiro momento, em função das tarifas públicas, do aumento das tarifas públicas, em função da desvalorização do real, você tem um aumento da inflação, mas a projeção efetivamente é que a inflação do terceiro trimestre para frente, ela comece a reverter e vai, a partir do ano que vem, convergir para o centro da meta. Então, são esses os objetivos que nós buscamos.